Ah, eu já nasci assim, luna de infância, pagava um pau pra mim Depois cresci, fui pra escola, o melhor jogando no pai e porta Rodinhos na defesa, iam no ataque, comendo sobremesa, iam no abate Calando vida louca, pagrelo ostentation, se liga no meu corpo, sempre mudando os peitos Sou o ringuelo, mala e tiro onda, tiro a camisa e penduro na minha lomba Rodinho fica puto, quando eu chego junto, pagrelo a pegaça mesmo, sem assunto Magrelo, ostentation, magrelo, ostentation Eu sou magrelo, eu não graço a loja, eu até pegava, a garota está longe Calando da história, deixaram sua maca, até hoje na memória, seus dias de graça Alexandre, o grande Felipe Pioche, Marcelo, Cebola, Renata, Corcurso Casuza, Fred, Magrelo, ostentation, se liga no ar, caixa mesmo, sem dúvida O que eu chego junto, não graça mesmo, sem dúvida, se liga no ar, caixa mesmo, sem dúvida O que eu chego junto, não graça mesmo, sem dúvida, se liga no ar, caixa mesmo, sem dúvida Magrelo, ostentation Ai, é o som E aí, Rond